Ah, eu tenho que ir para o lugar para eu fazer isso! Então, sabe o que eu queria saber? Como vocês dois se conhecem? É que eu tive a verdadeira... É que a Yume é a verdadeira amizade. Sua verdadeira amiga? Sim. É que nós nos conhecemos há muito, muito tempo. Nada mal pra quem não vai vencer. Vim desolver. Droga. O único jeito que a gente deixar entrar é a gente pagar o... Ah, peraí. E quer saber que vocês... Vocês são amigas? Ah, entendi. Agora tá. Tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto